A primeira sessão vai analisar três recursos especiais sobre o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento está definida da seguinte forma. Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. O tema tem como relator o ministro Gurgel de Faria. Segundo o magistrado, o caráter repetitivo da demanda se justifica pela existência de diversos processos julgados pelo STJ com a mesma controvérsia. Com a indicação para julgamento em sede repetitiva, foram suspensos os recursos especiais e agravos sobre idêntica questão de direito em andamento na segunda instância ou no STJ. Legenda Adriana Zanotto